Amados irmãos e irmãs, no século IV vivia um servo do Senhor chamado Agostinho de Ipona. Certa vez ele disse que há um teste do nosso amor por Cristo. E creio que enquanto estudamos a respeito desses eventos críticos na vida de nosso Senhor, entender o que ele quis dizer com esse teste do amor seria para nós importante. Ele disse assim, se nosso Senhor se apresentasse hoje a nós e dissesse que realizaria em um único ato todos os desejos do nosso coração em um só momento, com uma única condição, nós nunca mais veríamos o seu rosto. Então Agostinho disse, aquele tremor interior que nós sentirmos diante dessa sugestão do Senhor, é a exata medida do nosso amor por Ele. Que o Senhor continue, por sua graça, usando esses tempos de meditação, não para que tenhamos informações bíblicas sobre essa gloriosa vida, mas que os céus se abram sobre nós. E nós também possamos ver algo mais das belezas, da formosura, do Filho de Deus e do Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.